. Bem, esta cena para filmar com o telemóvel na cabeça é espetacular, meu. Está a funcionar fixe? Vai ser brutal para amanhã para a cena das motos, meu. Fogo já se comia era o gajo das pizzas. Nunca mais chega, meu. Já chamámos de pizza há uma hora atrás, pá. Fogo, grande cena. Fogo gajo já chegava. Fogo. Enfim. Mas isto é brutal. Olha, deixa-se o gajo. O gajo, pá. Vai lá. Não deixes gorjeta. Era o que faltava. Fogo. Foda-se merda de acidente. A perna toda lixada. Mas não desligaram a campainha? Olha aí, não desligaram a campainha, meu. Então, mas... Dá lá a gorjeta ao homem, meu. Então, o que é que... Olha aí, olha aí. Oh, Ricardo, dá lá. Então, pá. Então, olha aí, meu. O que é que está a passar? Olha aí. Olha aí o estrito. Ai, caraças. Foda-se. Então, pá. O que é que se passa? Ricardo. Tu mata-se o gajo, pá. Tu mata-se o gajo, pá. Foda-se. Caralho. Eu tenho uma miúda em casa, pá. Foda-se. Ricardo. 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 Toma. Toma. Eu não consigo passar. Ricardo. Eu não consigo passar. Desculpa. Vai dar a volta. Vai dar a volta, Ricardo. Caralho. Ah, caralho. Caralho. É da alma. Entra, entra. A porta está trincada. Foda-se. A porta está trincada, meu. Foda-se. 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 Legenda por Sônia Ruberti